Música Olha só, por favor, uma cerveja Uma loira gelada? Você é uma loira gelada? Você pediu uma loira gelada? Cheguei, cheguei, cheguei Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! O Chopinho, por gentileza O Chopinho pode ser uma loira gelada Pode ser, pode ser Uma loira gelada, por favor, aí Você que pediu uma loira gelada? Foi eu Nossa, fora, rô Tá fora Olha só, sacanagem aqui, cara Olha só, sacanagem Você que pediu uma loira gelada? Foi Cheguei, cheguei, cheguei Que delícia, cara Que delícia, caralho Cadê o Chopinho? Sai, sacanagem aqui, caralho Ei, toma, caralho Não pode estar aqui Você que pediu uma loira gelada? Eu pedi assim Ai, ai, ai Sai, bora, viado Sai daqui Sai daqui Caralho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus